Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado, bom dia a todo mundo. São 8h42 da manhã do dia 10 do 4 de 2024. Está o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim como o link para a lojinha do canal. Eu começo com o disclaimer, o que eu falo aqui do Damazédo, que é a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, volume fraco. Em acontecimentos, a gente tem a Enalta e a 3R avançando na formalização da fusão. Nada que chame, absurdo de atenção. Agora, com a inclusão da Marra Energy no acordo, que é uma acionista da 3R proponente justamente da fusão parcial com a Petro Reconca. A gente comentou isso em alguns shorts e reels e compondo a tese anteriormente. A Petrobras anunciando mais descoberta de petróleo na margem equatorial. A tentativa de explorar aquilo ali vai colocar o governo na contramão das falas para o meio ambiente e possivelmente gerar ele desgaste com a parte, a ala do governo que está justamente, a Marina, a Silva e por aí vai, que está justamente vinculada à preservação do meio ambiente. A gente vai dar espaço aí que vai mostrar mais hipocrisia, mais descasamento do que é dito e o que é feito. A XIN com parceria com a Amélios para cashback. Acordo comercial, nada que chame a atenção a meu ver, mas algo que pode ser positivo ali para a Amélios. Tem que ver ali quais são os termos do acordo. A B3 com decisão favorável no CARF, desculpa, desfavorável no CARF, em caso envolvendo ali ágio de 5,4 bilhões. Ainda aberta a recursos, os reflexos nas contas da empresa não são muito claros, mas é algo para acompanhar, não foi uma nem duas vezes que eu falei aqui no canal que um pedaço ali da B3 que incomoda é justamente as coisinhas abertas que ela tem com o fisco brasileiro, que justamente pode gerar turbulência, deixando ali tanto o XP como o BR Partners muito mais interessantes como investimento vinculado àquele mesmo setor ali. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Casos Bahia, Minerva, InfraCommerce, Zemp, Odontopreve e Ambipar. E dúvida, dúvida estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí durante o dia, possivelmente com real e short. Valeu galera, beijão!